Mais uma chácara acabando, o pessoal indo embora Fica triste não O Caê como sempre Caê como sempre, indo embora mais cedo Olha a árvore aí, ô boi E aí, animal, ô dona, por favor, né? Vai embora dirigindo, hein? Eu não ia ver com o outro, não, hein? Você filmou isso, né? Vamos ver se é que é que é para o barulho Tá aberto aqui Uhul Ai, pegou a antena Esse daqui é o meu amor Nossa, da onde você apareceu? Cadê sua roupa? Cadê sua roupa? Aqui, ó A bebra quer fazer estripotinho Olha lá, Dudu Olha a Jéssica Quer ficar pelado Olha lá Porra Não vou parar